Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de GTA V Mods, beleza? Eu estou aqui em live, mano, e perguntei a galera qual vídeo, qual carro que eles queriam que eu fizesse, mano, aqui no GTA V Mods. E eles pediram um carro, mano, que é esse que você viu no título e na thumbnail, beleza? E estão pedindo vários outros que eu também irei fazer. Não dá pra fazer todos, porque é muito comentário. Mas eu vou fazer um aqui que a galera pediu e todo mundo aceitou, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem o likezão, se inscrevam aqui no canal se você não for inscrito, beleza? E, mano, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição, que é o GR e o TED, beleza? Passem lá, se inscrevam, mano, e coloquem lá. Vim pelo TJ no último vídeo deles, pra eles saberem, beleza? Compartilhem com algum amigo também o vídeo, mano, pra dar aquela fortalecida, pra dar aquela fortalecida porque o YouTube não tá compartilhando, essas paradas tudo. Então, você pode ajudar, mano. Vamos bater 2 milhões ainda aí, beleza? Beleza? Tamo junto, velho, é nóis. Só vamos, mano. Aí, TED, na moral, viado, você falou que tá era aqui pra puta que pariu aqui, mano. Eu já tô dirigindo esse caminhão do seu pai aqui tem mais de meia hora, dois. Mais de meia hora que eu tô dirigindo esse carro aqui, velho. Chegando aqui, chegando, mano. Eu só quero ver o carro, mano. Eu só quero ver o carro só, velho, né? Tem um tempão já que você falou, ah, é ali na frente. Pegou a carreta do seu pai, pegou a carreta do seu pai, a carreta do seu pai tá aqui com nós, ó. Ele deve estar querendo trabalhar, entendeu? Sim. E você tá aí, você tá aí, ó. Só de boa, né? Por que você não dirigiu esse trem aqui? Eu não. Eu não, né? Tem motorista pra ir. Motorista, motorista. Eu quero saber do carro, velho. Cadê o carro? Esquerda. Esquerda? Esquerda. Aham. Tá aí na frente, carniça. Direto, direto? É, direita, direita. Direito? Aí, eu caí, ó. Ah, esse carro aí, ó. E aí? Oba! Oba! Estacionar aqui, mano. Não sei se eu estacionei certo não, hein. Dá nada, dá nada, hein. Muita não vai vir pra mim mesmo. Deu bom, deu bom, deu bom. Tá até bom. Caraca, esse carretão é massa. Esse carretão é do seu pai, hein, viado? Não. Olha o tamanho do trem, olha o tamanho do trem, olha o tamanho do trem, olha o tamanho do trem. Ô, eu te joelho, esse cara aí é meio louco. Cheguei, cheguei. Ele é louco? Ih, rapaz, ó. Acho que ele tá dando tchau pro espírito. Ó lá. Oba! 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 Fala, machista. Tudo bem, hein? Eu vim aqui ver o carro que tava anunciando. É esse carro aí, né? É nada. É nada. É isso aqui mesmo. Ah, tá. É nada? É isso aqui mesmo, beleza. Aí, Ted. Na moral, o carro é luxo, hein, mano? Isso aqui é um empala, né, velho? Olha isso aí. Achei que era um mostanho, rapaz. Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo... Ô, veiaco, ô, veiaco. Eu fiquei sabendo... Que esse carro aqui era de dois caras que caçavam demônio. É isso mesmo? Ai, não fala isso não, não fala isso não. É isso, não é, Ted? Isso que você falou? Não fala isso não, pai. Eu fiquei sabendo que era de dois irmãos, tá ligado? Que caçavam demônio. Irmãos Winchester, é isso mesmo, mano. Falaram que esse carro era deles, mano. Eita, pai, não fala isso não, velho. Não vou querer comprar bagulho de demônio, não, hein, velho. Já viu? Deixa eu revistar o carro. Abre, 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 Ted, abre. Abre aí, Ted, abre, Ted, abre tudo aí, abre tudo aí, mano. Pô, tu é um velho bem descolado, né? Você fala, gira tudo, né? Abre tudo, abre tudo, abre o motor também. Eu falo tudo, meu chegante. Meu chegante, você é um velho ou você é um moleque de 14 anos que tá se incorporando num velho porque esse carro é dos demônios? Eu tô muito louco. Qual torta de escoco que eu tomei aí, já? Ah, doido, rapaz, deixa eu ver aqui, ó. Caraca, o motorzão é da hora, pelo menos, ó. Não é porra, não. Deixa eu olhar aqui por dentro aqui, mano. Eu tô medo dessas paradas, mano. Tô medo dessas paradas, né? Olha aí, mano. O carro tá luxo também, ó. Rapaz, vem aqui, vem aqui. Tem uma estrela aqui, ó. Eita, tá queimado, tá arreprendido, mano. Que que é isso aí, rapaz? O que que é, rapaz? Aqui, ó, negócio de matar demônio aí, doido. Negócio de matar demônio aí, ó. Olha lá, estrela lá do satanás aí, ó. O risco que tá nessa tramaia é minha, filho. É sua? Então você que era o caçador, não fiquei sabendo que era o negócio dos irmãos aí em Chester, pô. Olha aí, ó. Tá ficando doida, pô? Não, essa estrela é desde quando eu comprei, velho. Eu comprei, ela estava aí. Então, mano, fiquei sabendo que esse carro era deles. Ô, Ted, fecha ali, velho. Eu não gosto de ficar olhando essas coisas, não, mano. Isso aqui eles usavam pra matar aqueles bichos lá, mano. Aqueles demônios lá, velho, ó. Que isso, velho. Que loucura, mano. Boa, boa, boa. Mas deixa eu dar uma volta. Pode dar uma volta, velho? Pô, tipo, mano, rouba não, filho. Não, vou roubar não, vou roubar não. Fica ali com o caminhão ali, ó. Entra aí, entra aí, Ted. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? Entra aí, entra aí. O que é, o que é? O que é que eu peguei ali atrás, doido? O que é? Ô, doido, larga isso, doido. Não precisa ser polícia para nós? É, doido. Larga aí, joga isso aí lá atrás, lá, velho. Joga isso aí lá atrás, lá, mano. Joguei na rua mesmo, filho. Aí, mano, pelo menos o carro é luxo, viu? Pelo menos o carro é luxo. Eu gosto de carro clássico, você sabe, né, velho? O carro é luxo, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. O carro tá novinho, conservadinho, mano, ó. Tão andando aqui de boa nas estradas. Vamos começar a caçar também, velho? Igual esses caras... Filha da puta, qual é, doidão? Não, pera aí, velho, pera aí. Volta aqui, desgraça, volta aqui. Eita, filha da puta! Ah, não. Volta aqui, volta aqui. Correu, né? Correu, correu, mano. Vambora, vambora. Vambora, mano. Eita, que isso? Opa, larga essas armas dos outros aí, doidão. Tá atirando nos outros. Não pode atirar nos outros, não, doido. Caralho, mano. Você não é desgrama, né, mano? Você não é desgrama, você não é desgrama, mano? Você não é desgrama. Você pegou a arma dos outros ali, mano. Deixa a arma ali. Se você matar alguém, a polícia vai vir na nossa cola, mano. Por falar em polícia, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o departamento de polícia aí, ó. Pelo amor de Deus, hein, meu parceiro. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus. Não faz mais isso, não, viu? Aí, mas eu gostei muito do carro, viu, mano? Gostei mesmo, velho. O carro é luxo, velho. Ixi, olhei. O que que foi? O que que foi? Vamos correr, tá bem vilento aí. Eita, mano. Vocês estão atrás de nós? Tá atrás de nós não, velho. Tá atrás de nós não, velho. Tá bem, né, mano? Tá atrás de nós não, tá doido? Olha aí, mano. Aqui no buchão. Dá pra pegar uma estrada boa, hein, mano. Com esse carro aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O veaco tá aqui, né? O veaco tá morto ali? Tá dormindo no chão? Rapaz, mas esse chão... Esse chão deve tá quente, rapaz. Esse cara tá dormindo aí, fazendo o que ali, doido? Tá joia, velho. Ô, velho. Ô, ba. Ô, ba. Morreu, TJ. Ô, veaco. Tá dando plebsia? Ô. Gente, pô, o cara congelou, ó. Acorda, rapaz. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa, miséria. Fala. É, rapaz. É, rapaz. Rapaz, esse bicho deve ter endemoniado. De onde você tirou esse instinto? Todes grita. De onde você tirou esse instinto? Tá deduzindo. E você, rapaz? Ah, meu filho, o cara tá com um cara, né? E aí, vai levar, meu filho? Rapaz, vou dar uma olhadinha. Depois eu vejo, tá ligado? Se eu vou comprar ou não. O que é que você tava dormindo aqui? Você tava dormindo? Eu tô muito doido, rapaz. Tô muito doido. Tá tomando várias, né, velho? Tô enchei a cara aqui já. Entendi, entendi. Chapado, cara. Vai levar, não é, tu? Não, hoje não, mas eu gostei do carro, entendeu? Fora essas coisas de demônio que acontecem aí, mas eu gostei do carro, tá ligado? Gostei do carro. Muito obrigado aí. Vamos entrar no caminhão, entra no caminhão aí, ô Ted Nilsson. Ted Nilsson. Entra aí. Vamos embora, vamos embora. Que loucura, mano. Vamos embora pra onde, rapaz? Você fica aí, a gente vai embora, tá ligado? Sim, foi bom. Foi bom. Esse velho é que é doidinho, velho. Olha lá, deitou de novo pra dormir. Vamos embora. Eita, bateu o caminhão do seu pai, mano. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Dinheiro não sei de que. Nem comprei o carro, esse cara é louco, velho. Olha, vamos pegar a estrada aqui pra ir pra sua casa, mano. E entregar esse caminhão do seu pai. Aí, na moral, esse velho é doido, mano. Como é que você traz... Ó, além... Eita, mano. Que que é isso, velho? Doido. Doido. E essa pistola aí do seu lado? Pistola de que, rapaz? É dinheiro, rapaz. Ele tá ficando doido, rapaz. Esse trem, você deixou lá dentro do carro, né, mano? Aí, ó. Além desse velho ser doido, entendeu? Além desse velho ser doido. Você me traz ainda pra ver uns carros que tem passado de demônio, doido? Você tá ficando doido? Tá ficando doido, Ted? Além de... Tá não. Tá não, né? Tá não, né? Tá não. Porra, mano. Nunca mais faz isso, mano. Mas eu gostei do carro, tá ligado? Tem uma hora de comprar um carro desse? Mesmo com o passado que ele tem... Demorou, então. Demorou, então. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, galera, é o seguinte. Se você gostou desse carro, comenta aí, mano. Hashtag TJ fica com o carro. Hashtag TJ não fica com o carro. Vocês decidem, mano. Se esse carro serve pro TJ do vida de jovem, beleza? Então, eu conto com a escolha de vocês. No final de todos os vídeos dessa parada de... Como é que fala? Concurso pra pegar o carro novo e casa nova. Depois, no final disso tudo, mano. Eu vou mostrar pra vocês aí qual que foi o vencedor. Qual que a maioria das pessoas escolheram, beleza? Então, não deixe de comentar. Comenta aqui agora, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá, mano. E se inscreva também. Tamo junto. É nóis, velho. E até a próxima.